Comer, chupar manga, trincar manga, lambuzar de manga, roubar manga, tirar os bocados dos fios das mangas dos dentes, subir à mangueira, trepar mangueira de luz, mangueira de água, banho de mangueira, manga amarela, manga verde, manguinha, manga ourinho, manga adam, manga carlota, manguinha de fogo, coitê, manga ubá, van dyke, manga tommy, manga wireless, manga da índia.